Eu não vou falar como senadora eleita, nem como ex-ministra, eu vou falar como pastora. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite. Os irmãos não têm ideia como foi importante pra gente vir aqui hoje. Não tá fácil, irmãos. Não tá fácil. E acredite, não é uma disputa política que nós estamos vivendo nesses dias. É uma guerra espiritual. E eu posso falar com autoridade nessa igreja. Primeiro, deixa eu cumprimentar todos vocês, autoridades, pastor, pastora, Gustavo, esposa, todos vocês. Que Deus abençoe. Morrer de saudade do nosso bispo Abigail. Nossa bispa Anair não tá aqui. Morrer de saudade dela. E falando dele, eu quero falar da luta espiritual que nós estamos passando. Irmãos, eu estive aqui em 2014 e desafiei essa igreja a vir numa grande luta comigo pra salvar crianças indígenas. Irmãos, lembram disso? Inclusive, o nosso bispo colocou o anelzinho de coco no dedo. Ficou um tempo. Eu tenho foto dele orando e o anelzinho de coco no dedo. Ele fez uma aliança com as crianças indígenas. E eu falei para os irmãos que estavam matando crianças no Brasil. Que crianças indígenas com deficiência eram enterradas vivas no Brasil. Crianças indígenas, gêmeas ou filhos de mãe solteira. Tem dois índios me acompanhando aqui hoje. Estão sentados aqui no auditório. Uma da Amazônia e um de Roraima. E eles estavam aqui comigo naquele dia. Inclusive, me mandaram uma mensagem agora chorando. E nós escrevemos uma lei, irmãos, em 2007. Pra salvar essas crianças. Essa lei dorme no Senado Federal desde 2007. Os nossos senadores cristãos, quando tentam aprovar a lei, a resposta que eles têm é que não tem clima político. Pra aprovar uma lei pra salvar a vida de crianças indígenas. Eu vou lá ajudar os irmãos ali, ó. A criar o clima político agora. Ainda, crianças indígenas são assassinadas no Brasil em nome de uma cultura. E nós já fizemos tudo, irmãos. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse, por onde nós vamos começar? Eu disse a ele, presidente, vamos começar pelas crianças. E nós começamos, irmãos. Nós já temos resultados incríveis para celebrar. Eu vou falar apenas um aqui. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, irmãos. E eu sei que hoje a gente teve uma conferência de criança. Essa é uma igreja que ama criança. Essa é uma igreja que tem um trabalho incrível com criança. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse relatório é da Unicef, irmãos. Esse relatório é verdadeiro. Em três anos e meio de trabalho, ontem foi fechado o relatório, o número de crianças e adolescentes assassinados no Brasil. Eu vou repetir, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. O número de crianças assassinadas no Brasil em três anos e meio do governo Bolsonaro caiu 53%. Nós tínhamos uma compreensão lá atrás que a violência contra a criança, o assassinato de criança indígena, a violência doméstica, o assassinato de criança em área urbana, era sacrifício às potestades. E nós temos essa compreensão. Nós já conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem. Nós estamos diante nessa eleição. Não é de uma disputa política. É de uma guerra espiritual. Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança. Os irmãos conhecem a minha história. Mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre nove e onze mil crianças por ano. Meu Deus. Para onde vão essas crianças? Irmãos, e o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele deu uma ordem para a gente criar o maior programa de busca de crianças desaparecidas. Irmãos, foram dois anos e meio para construir um protocolo para encontrar as crianças desaparecidas no Brasil. Por que que não avança com toda a equipe de Bolsonaro se esforçando? Porque é espiritual, irmãos. Aonde estão essas crianças? Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse, vamos para a fronteira. Vamos fechar a fronteira. Vamos atrás delas. Nós fomos, nós fomos, nós fomos para a ilha do Marajó. E descobrimos que crianças saem da ilha do Marajó. Todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos. Que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados. Para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre. Para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou. Acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja. E eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora. Mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei. Continuei abrindo as gavetas do ministério. Descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos sete anos no Brasil, explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue. Tem morte. Tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas protestantes. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque. Ou nós vamos entregar essa nação? Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Não aguentava mais pedir, orem, orem. Alguém tenha que se levantar. E quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável ser eleito presidente da república. Mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças. As crianças gritavam. Havia choro e gemido nas florestas. Havia grito nas cidades. Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil. Isso aqui não é discurso político. Isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir a igreja para salvar crianças. Bolsonaro teve a coragem. Irmãos, dia 22 de outubro. Ou a gente sentencia a todas as crianças no Brasil à morte. E a morte espiritual também, porque a ideologia de gênero é morte. A ideologia de gênero é sacrifício de criança. Confundir criança é assassinar crianças. Ou a gente se levanta, irmãos, como igreja. Ah, mas se eu sou crente, religião não combina com política. Pastores, a guerra é outra. Não é política, é espiritual. E Deus me traz na igreja fama nessa noite. Selina disse que foi profético para ela. Não foi, amiga. É profético para mim, porque eu sei que essa igreja é apaixonada por crianças. Irmãos, pelas crianças. Eu sei o que eu estou falando. O que eu vi em 30 anos nos bastidores do poder. Pelas crianças, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Vocês têm que sair daqui hoje, pegar o WhatsApp. Todo mundo tem um parente fora. Goiás já deu uma... Goiás, com certeza, já deu e vai dar uma votação expressa ao presidente Bolsonaro. Mas o papel de vocês não se limita a Goiás. Fale com os parentes fora de Goiás. Fale com todo mundo, irmãos. Orem. Se vocês acham que eu estou exagerando, vão para casa hoje e orem. Pede a Deus para revelar no seu coração. É guerra. Que Deus tenha piedade do meu presidente. Que Deus cubra ele com seu mando o tempo todo. Vocês não têm ideia do tamanho dos ataques. Vocês estão vendo essa mulher aqui, alegre, feliz? Vocês pensam que é isso? Vocês pensam que de madrugada essa mulher não chora? Vocês sabem o tamanho dos ataques? Não são ataques políticos. São ataques espirituais. O inferno não tem esse casal. Que Deus possa, irmãos, nos dar a revelação. Eu só vou sair daqui dizendo, Deus, toque no coração dos irmãos. Que Deus nos dê a revelação. E aí, pastor, a Michele não vem sozinha, não. Eu vou vir com o Michele e o presidente. E nessa igreja, eu vou olhar para vocês e vou dizer, Perdeu o inferno. Perdeu. E o Senhor Deus... Como é difícil, viu? Como é difícil estar à frente de uma nação. Mas o que nos conforta é isso. É ver o povo de pé. O povo que jejua. O povo que ora. O povo que intercede. Eu nunca pensei em, irmãos, estar nessa posição. Eu sempre fui uma dona de casa. Que servia a igreja. Fiquei nove anos servindo. Fui cantineira. Servi o gabinete dos pastores. E aí, o Senhor vê graça em nós. E aí, você ainda tem que ser obediente. E aí, você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual. Onde a gente luta, meus irmãos, contra a luz das trevas. Contra o mal que quer ser instalado no nosso país. E aí, a gente vê como o inimigo é sujo, astuto. Agindo no meio da noiva do Senhor. Agindo dentro da casa do Senhor. Como é difícil, irmãos, pagar um preço por uma nação. Desde 2018, o atentado do meu marido. Mudou toda a nossa história de vida. A minha saúde, a saúde da minha filha. Meu marido tem sequelas até hoje. Mas ele é forte, corajoso. Destemido, irmãos. Até a hora, eu falo, Senhor, coloca um pouquinho de medo. Por quê? Porque ele acredita, meus irmãos, ele passa por cima. E eu fico ali sofrendo. Mas acreditando na palavra do Senhor para a nossa nação. Eu falo, Senhor, se eu tenho controle de todas as coisas. Naquele primeiro dia que eu encontrei o meu marido ali, desconfigurado. Eu olhei para os céus e falei, Senhor, se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, glória a Deus. Eu sei que se eu tenho um plano maior para a vida dele. E amigos, irmãos. Eu tive a experiência de uma anestesia celestial. Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado a nossa casa. Por conta da oração de cada um de vocês. Nós não estaríamos aqui, meus queridos, se não fosse a intercessão dos nossos amados. Muito obrigada, muito obrigada. Porque eu sei que vocês pagam preço. Pagam preço por este governo. Pagam preço pela nossa nação. Porque vocês conhecem a palavra de Deus. A nossa nação é do Senhor. Essa nação é do Senhor, meus irmãos. E nós vamos continuar orando por ela. A voz rouca. Porque nós montamos uma torre de oração de quarta a domingo. Com os representantes das cinco regiões. Para orar pelas eleições. Meu marido é católico, irmãos. Mas eu sou uma serva do Senhor. Que entende o mundo espiritual. Como a Damares falou. São tantos levantes contra a nossa honra. Contra a nossa moral. Mentira. Mentira é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo que nós fizemos, irmãos. Meus amigos surdos que eu amo. Tudo começou através da vida de vocês. No primeiro dia de pós. Eu só queria apenas. Homenageá-los. E dizer o meu amor. Dizer o tamanho do amor que eu tinha por vocês naquele dia. Porque tinha uma célula de surdos dentro da minha casa. Toda terça-feira no Rio de Janeiro. Para poder ensinar a palavra de Deus para eles. Porque nós sabemos que apenas 1% se declaram cristãos. Por falta de acessibilidade. E a gente abre as matérias. E a gente vê o outro lado mentindo. O outro lado falando do nosso trabalho. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe que desde o dia 1º de janeiro a gente não parou de trabalhar. O Senhor sabe quantas coisas nós fizemos. E nós não queremos continuar no poder, irmãos. Não é por status. Ou porque é bom. Ou porque é chique. Não. A gente vive do salário do meu marido. Eu sou voluntária no governo. Nós queremos continuar, irmãos. Para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Para que a gente possa cuidar das nossas crianças. Para que a gente possa cuidar da mulher. Da pessoa com deficiência. Da pessoa que tem uma doença rara. Dos nossos ribeirinhos. Dos quilombolas. Dos nossos indígenas. De todos aqueles que um dia perderam a esperança. Nós somos levantados por Deus. Eu demorei para entender isso, meus irmãos. Mas eu sei que foi o Senhor que nos colocou aqui. Seremos fortes e corajosos, sim. Como a palavra nos pede. Seguiremos firmes. E toda armação de Satanás vai cair por terra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nação brasileira. Nós temos promessas. Nós estamos chegando lá. Eu tenho certeza, irmãos. Que o Senhor permitiu esse segundo turno. Para ministrar no coração dos irmãos. Para preparar a igreja para o avivamento do Senhor. Seria muito fácil ganhar no primeiro turno. Talvez a igreja não seria tratada, minha irmã. E dói. Dói ser tratada. Mas a gente precisa passar por este momento. A gente precisa ter maturidade espiritual. Inteligência espiritual. Para viver o que Deus tem para nós. Ainda tem muita meninice, meus irmãos. Ainda tem muita guerra. Ainda tem muita confusão. Ainda tem muito disse e me disse. Vamos orar. Vamos orar. Vamos voltar os nossos corações para os pés do Senhor. Não vamos dar espaço para palavras negativas. Para aquilo que vem tentar minar a nossa fé. Vamos olhar para o alto. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus. É Ele que nos conduz. É Ele que tem nos ajudado. Obrigada, querido. É Ele que tem nos sustentado. Vocês podem ter certeza. Que dentro do Planalto. Da presidência da República do Alvorada. Tem uma mulher que ora, intercede. Que convida. E que clama. E que chama a presença do Senhor todos os dias para aquele lugar. Agora nós entendemos o levante. Porque nós chamamos a glória do Senhor para o Brasil. Meus amores. Eu amo 2 Cronicas 7, 14. Está até na colinha ali do Olho pelo Brasil. Da camisa da nossa maravilhosa intercessora Valnice Milhomes. Que tem sido a nossa inspiração. Que tem nos ajudado a caminhar. Deus, como é bom estar no meio dos nossos irmãos. Continue orando por nós, queridos. Não é sobre o homem. É sobre uma ideologia. É sobre o que Deus tem para a nossa nação. É tão imperfeito como eu e você. Mas tem um coração quebrantado. E um coração que só quer fazer o bem. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Que Deus abençoe o Goiás. Que tem um solo fértil. Um solo abençoado. Que tem piqui. Que tem pamonha, gente. Que Deus abençoe o agro. Que Deus abençoe a pecuária. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que daqui saia alimento físico e espiritual para outras nações. Eleitores. 32 milhões que não votaram. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês. Para auxiliar principalmente os nossos irmãos da terceira idade. Principalmente auxiliar na condução. Tem gente que volta longe. Se for para ele ir sozinha, não consegue. Auxiliar e empreste o seu serviço. Então tem várias ferramentas. Tem o seu poder de influência. Através dos seus amigos. Dos seus familiares. Eu já sei, por exemplo. De um casal de um vizinho meu. Que eu já estou assim conversando com este casal. Vocês já entenderam. É o mistério. E nós vamos reverter este casal. No nome de Jesus. Porque foi muito tempo irmãos. Recebendo mentira, engano. Muito tempo recebendo esses enganos. E eu estou sério de que é o Senhor. O Espírito Santo que vai tirar. Vai tirar esse veneno que foi colocado. No coração de tantas pessoas. Pregando isso. Pregando mentira. Contra a vida do nosso presidente. Que já provou que é um homem temente a Deus. Que quer o bem do nosso país. Né? Vamos orar então. Todo mundo. Todo mundo. Até os que estão nas redes sociais. A informação que nós temos aí. Próximo de 30 mil pessoas. Acompanhando as redes sociais lá. Agora. Meus amados irmãos. Que estão nos assistindo pelas redes sociais. Desculpa. O pastor tinha avisado. Obrigada pela audiência. Obrigada. Que Deus me abençoe. Que Deus me abençoe a casa de vocês. A vida de cada um de vocês. Que vocês possam continuar intercedendo pelo nosso Brasil. Não esqueça que o Senhor tem promessas para a nossa nação. Amém? Vamos lá. A nossa oração. De mãos levantadas. Guerreiros de Jesus Cristo. O Brasil é de quem? É do Senhor Jesus. Vamos orar então. Pai nosso. Estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu nome. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O irmão nosso de cada dia nos dá a oração. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Se adora ao Senhor. Glorifique a Ele.